Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. E hoje galera, eu vim falar aqui pra vocês sobre o Crossfire Elite, galera. Muita gente tá me perguntando se eu vou jogar, se eu não vou jogar, se eu vou gravar. E eu vim trazer então a minha opinião pra vocês sobre o Crossfire Elite. Com base na experiência que eu tive com o Fantasy e com o RX, eu digo pra vocês. Youtubers, eu vou falar primeiro pros Youtubers. Não vale a pena você gravar a Crossfire Elite. Por quê? Como todo mundo sabe, eu tomei um strike boladão aí da Smilegate. Porque o Fantasy era um jogo pirata. E eu, como vários outros Youtubers, traziam gameplay e jogos jogando Fantasy. Então eu tomei um strike boladão aí. Vários... Deixa eu ver... Não sei se foram... Três meses. Pronto. Três meses de strike. Por conta de gravar o Crossfire Fantasy. Então pra mim, isso abalou demais o meu canal. É... Eu tomei três meses sem fazer live. Perdi vários recomendados. Eu pegava 15 mil inscritos por mês. Passei a pegar 4, 5 mil. Porque o YouTube simplesmente fudeu com o canal. A visualização caiu e tal. E foi muito ruim. Não por culpa do YouTube, claro. É a plataforma que faz isso. É automático. A culpa foi minha. O erro foi meu. De ter gravado. Então, pros Youtubers que tem um canal que já engrenou. Não vale a pena, cara. Fazer isso. Foi bom eu ter gravado Fantasy? Eu não vou mentir. Foi muito bom, cara. Eu peguei muito inscrito. Porque os vídeos de Fantasy que eu trazia com armas diferentes. Davam um feed gigante. Tanto que eu excluí 50 vídeos. Que eu tinha gravado no Fantasy. E esses 50 vídeos davam quase 3 milhões de visualizações. 2 milhões e 500 e poucas mil visualizações. Era muita coisa. Porque a galera ia bater em cima. Quase todo vídeo de Fantasy tinha mais de 100k de view. Entendeu? Então o feed era gigante. Era muito bom. Do mesmo jeito que você que é um canal pequeno. Que quer gravar Fantasy. Eu super indico. Por quê? Porque você vai crescer demais. Você vai ter pouco que perder se você tomar um strike. A maioria não faz live. Então é um risco que vale a pena. Pelo menos na minha opinião. Mas você que tem um canal maior que já engrenou. Não faça isso. Vai dar merda. Entendeu? A galera que não tem canal. A galera que só quer jogar. Eu vou falar pra vocês. Vale a pena ou não vale a pena? Cara. Eu vou te falar uma coisa. Com certeza. Vai depender de você. Por quê? Se for pra botar ZP nesse jogo. Cara. Eu acho que não vale a pena. Vale a pena por quê? Porque você vai criar uma conta. Você vai ganhar duas VIPs. Se eu não me engano. E você vai estar jogando um jogo. Muita gente que não tem VIP. É um sonho e tal. Vai poder jogar lá com a VIP de boa. E vai se divertir. Mas é um jogo que com certeza não tem estabilidade. Não tem a estrutura que o Crossfire original tem. Não tem o suporte que o Crossfire tem. Tanto que caiu esses dias aí. Passou uns dois dias off aí. E é porque foi o começo. Entendeu? Porque deu um problema na host. Pelo menos é o que eu soube. Eu não sei se é verdade. Então é complicado galera. A galera que quer botar ZP. Cara. Vai dar merda. Porque daqui a uns dias esse Crossfire fecha. Ele fale. E você vai perder todo o dinheiro que você investiu. Então essa é a minha opinião. Entendeu? Não bota ZP. Se você quiser jogar. Joga. Ah o Crossfire tem vírus e tal. Tem Keylog. Eu acho que isso tudo é papo cara. Isso não existe. Pelo menos o período que eu joguei no Fantasy. O período que eu joguei no RX. Eu nunca vi ninguém ser hackeado. Por causa disso. Entendeu? Porque logou lá no jogo e tal. E a galera pegou as informações dele. Eu acho que isso não existe. Eles podem ter acesso? Podem. Mas eu acho que não é esse o objetivo dos caras. Entendeu? Então. Fica aí a minha dica. Não sei se ajudou muita gente aí. Se clareou a mente de muita gente. Mas a ideia é essa. Você que é youtuber grande. Não vale a pena gravar. Você que é youtuber pequeno. Vale a pena gravar. Mas você tá ciente do risco. Que você pode tomar um strike boladão aí. Que provavelmente vai vindo daqui a alguns dias aí. Acho que a Smilegate só vai esperar aí. Essa galera pegar o embalo aí. Pra ver se o CF Elite aí vai entrar. E depois vai ó. Bam. Vai dar strike aí na galera mesmo. Então fica ao seu critério aí. Se você vai arriscar ou não o seu canal. Pra galera que só quer jogar. Quem não tem VIP. Vale a pena você ir lá pegar essas VIPs. Porque quando você se registra. Você ganha essas VIPs. E vai poder jogar o jogo lá. O ping é igual. O do CF e a L. O FPS é a mesma coisa. Ou o jogo é a mesma coisa. Vão ter com certeza armas diferenciadas. Então me ofereceram uma conta lá. Pra eu jogar. Mas eu não quero. O que eu passei ano passado. Com o Fantasy. Eu não quero passar mais. Então. Essa é a minha dica pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Manda esse vídeo pra um amigo seu. Que tá na dúvida. Se joga ou não joga. Manda esse pra um youtuber. Que você conhece. Que tá gravando. Pra ele ter essa noção. Porque muita gente. As vezes nem tem essa noção. Entendeu? Por isso que eu vim trazer. A minha opinião. Pra vocês aí. Pra vocês avaliarem um pouco mais. E ver. Se vale ou não a pena. Botar uma balança aí. O que é que compensa. O que é que não compensa. Então é nóis galera. Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like aí. Compartilha com o amigo seu. Comenta aí embaixo. Se você vai jogar. Se você não vai jogar. E o que é que você acha aí. Beleza? É nóis. Tamo junto galera. Valeu. Fui. Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP. E já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra multi. Tchau. Tchau.